Vem com a tropa, vem com a tropa, vem com a tropa, vem com a tropa da TG Que que é fudendo, tira a garganta Tropa da TG Tropa da TG Vem com a tropa, vem com a tropa, vem com a tropa da TG Vem com a tropa, vem com a tropa, tropa do Daniel Alves O crânio é cachorrão e gosta de putaria Tá esfregando meiota na buceta da novinha Flamengo é cachorrão e gosta de putaria Tá esfregando AR na buceta da novinha O 3P é cachorrão e gosta de putaria Tá esfregando a Glock na buceta da novinha Arrebenta a buceta dela e acaba com todas novinha Arrebenta a buceta dela e acaba com todas novinha Jorge Jesus e o Paqueta, nós brabo na putaria Ela senta no montrinho, ela dá um 360 Senta no MDO, ela dá um 360 Caralho, na piroca ela pula Na piroca ela senta Caralho, na piroca ela pula A piroca ela senta A tropa da TG Tropa do Daniel Alves, faixa preta da putaria A tropa da TG, faixa preta da putaria Viciada com o mexeré, com o mexeré, cão com o mexeréquinha Viciada com o mexeré, com o mexeré, cão com o mexeréquinha O crânio é faixa preta, é faixa preta Flamengo é faixa preta, é faixa preta O 사랑anteハハ É faixa preta, é faixa preta Comentário no baile que come barabu san Esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Jorge Jesus Cupaquetá, fachada preta na putaria Esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Nolan Esse é o dois menos bebê Vem com a tropa Vem com a tropa, vem com a tropa, tropa do Daniel Alves O crânio é cachorrão e gosta de putaria Tá esfregando meiota na buceta da novinha Flamengo é cachorrão e gosta de putaria Tá esfregando a R na buceta da novinha O 3P é cachorrão e gosta de putaria Tá esfregando a Glock na buceta da novinha Arrebenta a buceta dela e acaba com toda novinha Jorge, Jesus e o Paquetá, brabo na putaria Ela senta no montrinho, ela dá um 360 Senta no MDO, ela dá um 360 Caralho, na piroca ela pula Na piroca ela senta Caralho, na piroca ela pula Na piroca ela senta A tropa da TG, tropa do Daniel Alves Faixa preta na putaria A tropa da TG, faixa preta na putaria Viciada e comer xereco, mexerecão, mexerequinha Viciada e comer xereco, mexerecão, mexerequinha O crânio é faixa preta, é faixa preta Flamengo é faixa preta, é faixa preta O 3P é faixa preta, é faixa preta Comentário no baile, que come varabução Esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Jorge, Jesus e o Paquetá Faixa preta na putaria Esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Dropa, dropa da TG Esse, 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 esse é o 2P do D&D Dropa da TG Dropa, dropa da TG Dropa da TG